Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, sou a Fabiana e o vídeo de hoje é o especial Dia das Mulheres. Trouxe um arranjo, minhas amigas e meus amigos também, né? Porque tem artesãos aqui no canal. Eu sei que vocês vão amar! É um arranjo maravilhoso, são flores do campo, sabe? Parece aqueles arranjos colhidos na hora, colhidas na hora, as flores. Tá maravilhoso! Eu vou estar usando, gente, nesse arranjo, ó, esse frisador da Peônia, certo? Olha esse frisado aqui, magnífico, ó! Vou estar usando esse frisador aqui também, Lágrima de Cristo. Algumas pessoas conhecem ele por Flor Jacinto, né? Eu conheço como Lágrima de Cristo mesmo. Esse frisador, eu vou usar ele pra fazer a sépala da flor, tá? Porque a Peônia, apesar dela ser uma flor grande, ela tem a sépala pequenininha e ela tem a folha pequenininha também, entendeu? A flor é essa, olha que linda! É uma flor grande, vistosa. Ela tem um ar de flor do campo mesmo, olha só! Essa aqui, ó, colei numa caixinha de MDF, tá vendo? Vou colocar aqui na minha lojinha pra vender, ó, uma lembrancinha. Eu tenho certeza que eu vou vender super bem, ó! Que coisa mais fofa! Tá vendo? O nosso arranjo, eu já vou mostrar pra vocês, pra vocês ficarem, assim, com água na boca, não é de comer, mas vai ficar, tá? Querendo ver o passo a passo, olha só! Olha que maravilhosas essas flores, gente! Olha isso! Olha que espetáculo! Fiz várias flores pra vocês, ó! Fantástico, não é? Olha só! Que lindas! Tá vendo? Vou fazer aqui com vocês o passo a passo, ensinando direitinho como foi que eu fiz essas flores, tá? E assim, o frisador, gente, ele tem esse modelo aqui, certo? Tem um modelinho assim, né? Obalado, tá? Mas, gente, vocês não precisam usar só esse modelo, vocês não precisam usar o frisador só pra esse tipo de flor, você consegue fazer muita coisa com um único frisador, entendeu? Essa flor, no caso, olha, observa que ela tem uma ondulação aqui, tá vendo? Por quê? Porque eu bolei três moldezinhos de pétala, tá vendo? E esses moldezinhos de pétala, eu vou frisar no frisador da peônia, ó! A grande, a média de coração e essa pequenininha aqui, tá? Eu vou deixar esses moldezinhos disponíveis pra vocês no meu blog, tá? Vou deixar linkado aqui, clica e pega o molde. Quem quiser pegar, ok? E foi tudo com esse frisador. As folhas também, vai ser nesse frisador, tá? Vou mostrar pra vocês como é possível vocês fazerem um arranjo grande assim, lindo, maravilhoso, com dois frisadores. Com o da peônia e com o lágrima de Cristo, certo? Olha essa caixinha também que eu trouxe pra vocês, tá vendo? É, ó, formatinho de coração, caixinha de MDF. Eu envelheci elas com gel, ó. Tá vendo? Aí você fala, ai pá, que florzinha é essa? Gente, essa florzinha foi feita com o frisador da peônia. Só modifiquei o molde e fiz com o mesmo frisador, tá vendo? Olha que fofo! Pra lembrancinha de casamento, lembrancinha de casa nova, ó, lembrancinha de chá de panela, várias coisas, né? Olha que fofura! Depois, se vocês quiserem esse passo a passo dessa florzinha aqui, eu faço pra vocês, ok? Vocês que mandam aqui no canal, vocês sabem disso, né? Tá? Agora me digam uma coisa. Já entraram no site? Já olharam os preços? Vocês não entraram, né? Vocês entraram? Deram uma conferida lá? Fizeram um orçamento? Gente, pra fazer orçamento não paga nada. Escolhe os frisadores que você gostou, a gente passa o orçamento pra você, ok? É grátis! A gente ama passar o orçamento. E aí, você gostou? Fecha com a gente, ok? Vou passar o endereço do site. www.frisadoresbelazart.lojadois.com.br Mas eu vou estar deixando linkado aqui embaixo na descrição. Clicou no link, é direcionado pro site, tá? Gente, não precisa ter medo. Pode clicar no link e vai direto pro site, tá? Tem pessoas que tem preguiça ou tem medo de clicar no link e não tem problema nenhum, tá? A única coisa é que você vai sair daqui do canal e vai ser direcionado pro site, tá bom? A página. A página vocês já curtiram? Gente, ontem teve live. Vocês estão perdendo? Escuta o que eu tô falando. Vocês estão perdendo? Foi muito legal a live ontem. Ontem teve um kit de frisadores que eu tô apaixonada. Na verdade, é modeladores, creio eu, porque é de frutinha, de abelhinha. Ai, uma coisa muito fofa, muito mega e eu já quero. Eu quero tudo. Vocês sabem que eu amo isso, né? Eu amo muito tudo isso, né? Assim, meu sonho de consumo, na verdade, é o frisador da florzinha jasmin. Jasmin é o meu sonho, mas agora que eu sei que no site tem, eu vou comprar. Pode esperar. E o dia que eu comprar esse frisador, minha gente, eu vou montar uma árvore com ele. Eu vou fazer uma árvore de florzinha de jasmin. Vou fazer uma arvorezinha assim. Vocês duvidam? Eu sou louca, vocês sabem, né? Eu faço. E eu ainda coloco aqui no canal pra vocês fazerem comigo. Gente, é sério. Segunda e sexta tem live. A página, você coloca lá na pesquisa do Face, belas artes e lisadores, já vai aparecer a página. Clica nela, curta e aí quando for ter live, você já vai ser notificado que o Face te notifica na hora, ok? E aí você vai poder participar do sorteio, vai poder pegar as promoções legais que estão tendo lá. Vai ser fantástico. Eu sei que vocês vão gostar. Muito legal. E o horário é muito bom. Ela faz as lives da noite. Então tá todo mundo em casa, né? É muito bacana isso. Dá pra todo mundo ver. E também, quem não conseguir ver, fica gravado. Fica lá na página do Face. Depois, se você quiser assistir, você assiste depois. Beleza? Não esquece. Curte a página. Você curtiu a página? Compartilha a página com seus amigos. Você compartilha a live com seus amigos. Porque você vai concorrer a prêmios, né? A kits no sorteio que ela faz. Entendeu? Infelizmente, eu não posso participar do sorteio que eu sou representante. Mas eu gostaria muito. E o negócio é o seguinte, minha guerreira. Vamos aproveitar esse dia, né? Eu acho que eu vou estar soltando esse vídeo antes do Dia das Mulheres, né? Soltando é estranho. Parece que tá preso alguma coisa, né? Mas tá, vou soltar antes porque dá tempo de vocês fazerem esse arranjo aqui, tá? Até sexta-feira, dá tempo pra vocês fazerem esse arranjo. Enfeitar o seu lar. Ou mesmo presentear aquela amiga querida, sua mãe, né? As pessoas da sua família. E ó, gente, essa flor é linda demais. No vídeo, não descreve a beleza dela, tá? Entra lá no site, chama o Eric. Fala que você viu aqui no canal da Fabi, que daí também já ajuda meu canal, certo? Fala lá pra ele. Eric, a Fabi indicou aqui o seu site. Faz pra mim um orçamento, por favor. Pergunta preço. Gente, não precisa ter vergonha. É graças ao orçamento, tá bom? E é isso aí, gente. Eu quero só agora, antes de começar esse passo a passo, ler pra vocês uma coisa que eu vi na internet, que eu achei muito legal, tá? Então, vamos lá. Mulher é guerreira por natureza. Nós somos. Nós somos guerreiras por natureza, gente. Porque, olha, só quem é mulher sabe. Não é moleza, né? Artesã, mãe, esposa. Algumas ainda trabalham fora. Gente, pra dar conta de tudo, tem que ser muito guerreira. Não é verdade? Mãe por instinto. Mãe por instinto. Somos mãe por instinto, sim. Porque nós aprendemos a ser mães a partir do momento que nós engravidamos. É incrível, né? É um dom de Deus mesmo ser mãe. Não é verdade? Profissional por competência. Somos profissionais por competência. Ah, você é artesã? Sou, meu amor, com muito orgulho. Sou uma artesã competente. Eu manjo daquilo que eu faço. Trabalho bem e super bem. Eu me valorizo. Eu amo minhas flores. Minhas flores são minhas filhas. São minhas obras. São minhas criações. Né, gente? Muito orgulho da nossa competência. Ter esposa por amor. Somos meigas. Somos esposas por amor. Que mulher que não é apaixonada pelo seu marido. Me digam. Não é verdade? É isso aí, minhas amigas. Eu vou pausar aqui o nosso vídeo, tá? Ó, vou dar uma pausadinha e já volto com o nosso passo a passo. Beleza? Segura aí que eu vou arrumar aqui, tá? Para esse passo a passo, eu utilizei o utilizador da Peônia e o Lágrima de Cristo. Mais os moldes que eu já mostrei para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser pegar os moldes. Eu risquei as pétalas da flor no EVA branco. São três tamanhos de pétalas. E aí, eu recortei. Eu recortei com a mão bem firme para não ficar picotado, né? Ficar bem perfeita as pétalas. Tenta manter a tesoura sempre reta, girando sempre o EVA, para facilitar na hora do corte. Depois disso, eu peguei um EVA verde claro. E com a tampa do frisador Lágrima de Cristo, eu risquei. Peguei o molde da folha, risquei também. E aí, vou estar recortando. Recortei a folha. E aí, começo a recortar o molde da Lágrima de Cristo. E aí, gente, vocês vão precisar de uma tirinha de EVA amarelo. Vão estar cortando ela todinha, bem fininha, tá? Eu deixei ela com 18 centímetros de comprimento e 5 de largura. Quanto mais fininho vocês cortarem, mais bonitinho vai ficar o miolo da flor. Para pintar as pétalas, eu esfumei na parte de cima delas com a tinta amarelo-ouro, tinta de tecido, porque eu não tinha PVA nessa cor. Então, eu utilizei a tinta de tecido mesmo. Esfumei direitinho em cima delas. E para o miolinho da flor, eu usei a tinta PVA amarelo-cádmio, número 536. E aí, eu esfumei a pontinha, que já estava tudo cortadinho, né? Da tira de EVA. Para estar ficando mais escuro. Porque essa tinta amarela, ela é mais escura. Ela parece um laranja. Para estar destacando o miolinho da flor. Já tinha deixado o grill esquentando. Coloquei a tirinha de EVA e mais duas pétalas para ir esquentando. Depois, você segura a tirinha e espera elas estarem dobrando. Ela vai ficar toda dobradinha para dentro com o calor do grill. Olha. Peguei a pétala menor e comecei a frisar. Olha esse frisado, que sensacional, gente. Peguei a pétala maior. Frisei também. Ela já fica emborcadinha para dentro. Formato lindo demais. E a última pétala, formatinho de coração. Frisei. Olha que perfeição. Já coloquei para esquentar a folha e a cepa lá, né? Deixa esquentar direitinho. Amolecer o EVA. Frisei. Olha que fofura que fica essa lágrima de Cristo. Para a folha, como eu disse, eu usei o frisador da Peônia mesmo. Frisador maravilhoso. Olha que perfeição essa folha, gente. Ninguém disse que foi nesse frisador. Olha isso. Aí peguei a tesoura, como sempre faço. Dei um cortezinho até quase a metade da lágrima de Cristo para fazer a cepa lá, né? E tirei as rebarbas das laterais. Deixei bem arredondadinho, bem bonitinho. Para ficar bem perfeitinho. Peguei um araminho encapado verde para estar colando atrás da folha, né? Para estar dando uma sustentação legal nessa folha. Passei o fundo da cola para prender bem. E aí peguei um arame galvanizado. Número 18 eu usei. Fiz um ganchinho na ponta. Esse arame estava com 30 centímetros, mas vai depender do tamanho que você quiser, as suas flores. E aí passei cola na tirinha do EVA. E fui enrolando. Enrolei no ganchinho do arame, colando. E ficou pronto o miolinho da nossa flor. Olha que fácil. Então, eu separei as pétalas em formato de coração, que são as primeiras a serem usadas. E cortei esse biquinho que ficou embaixo. Passei cola e comecei a colar no nosso miolinho. Você aperta, segura, espera a cola ficar bem sequinha. Coloquei a segunda pétala de frente para a primeira. E você vai ajustando, passando cola, vendo se ficou bom. Se você quiser mais aberta a pétala, passa a cola só embaixo. Quanto mais em cima da pétala você passa a cola, mais a flor vai ficar fechada, certo? E aí fui colando, intercalando essas pétalas de coração. Eu usei seis pétalas de coração para esse início dessa flor. Em seguida, eu peguei as seis pétalas pequenas, as mais fininhas. E passei cola só na pontinha embaixo. Porque essa segunda camada de pétalas, eu já queria que a flor começasse a ficar mais aberta, né? Para estar aparecendo o branco do EVA embaixo e o amarelo em cima, para ficar esse mesclado legal. Fui intercalando e fui colando essas pétalas pequenas em volta. Olha o formato que já vai dando na flor, tá vendo? Muito show! E por último, as pétalas maiores. Passei cola também só na ponta embaixo. E fui intercalando com a segunda camada de pétalas. E colando tudo bem direitinho. Essa flor é uma flor facílima de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar esse trabalho. Fica fantástico o resultado, gente! Depois disso, você acerta tudinho com a cola, se você achar que ficou muito aberto. Olha direitinho. Faz os ajustes necessários. E aí, pega a tesoura e corta os biquinhos que ficaram embaixo. Alguma rebarbinha, alguma coisa, né? E aí, peguei a sépala, furei bem no centro, passei cola para estar colando esses dedinhos da sépala em volta da flor. Passei cola só na pontinha desses dedinhos da sépala. Que eu queria que ela ficasse bem bojudinha. Esse foi o motivo de eu ter escolhido esse frisador da lágrima. Eu queria que ficasse gorducha a sépala com esse formatinho fofo. Olha que linda! E aí, meus amigos, eu peguei uma mangueirinha. Cortei um pedaço que dava certinho com o arame, deixando passar só a pontinha para fazer o ganchinho. Prendi bem esse macarrãozinho aí. O cabo da flor fica bem redondinho com essa mangueirinha. O formato fica lindo, fica perfeito. Peguei a nossa fita floral e comecei a enrolar essa mangueirinha bem rente à sépala. E aí, você vai esticando a fita e vai enrolando. Coloquei a primeira folha, olha só. Dobrei o araminho, passei fita em cima para ficar bem presa essas folhas, gente. Sempre façam isso, porque se alguém puxar, a folha não vai sair na mão da pessoa, entendeu? E aí, fui fazendo isso, coloquei a última folha, continuei enrolando a nossa fita floral e assim eu vou até embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo super simples, rápido e fácil. Olha, gente! Então, tá pronto o nosso arranjo. Essa foi a flor que eu fiz agora. Vou estar acrescentando aqui. Olha, que maravilhoso ficou esse arranjo. De muito bom gosto. Realmente flores belíssimas. Eu estou encantada. Muito fofas mesmo. O vasinho. Eu usei um vasinho de vidro mesmo, ó. Coloquei algumas folhas dentro, tá vendo? E deixei as flores soltas, que eu achei que dá um aspecto mais natural. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, do vídeo. Não esquece, curte e compartilha. Tá? Me ajuda a fazer esse canal crescer. Se inscrevam também na minha página do Facebook. E vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Tá bom, gente? Olha que lindas. Boas demais, não é? E é isso aí, minhas amigas. Feliz dia das mulheres pra vocês, em meu nome. E em nome de toda a nossa equipe Belas Artes. Ok? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau!